O deputado Nerínio vai assumir nos próximos dias a Secretaria de Defesa Civil O parlamentar falou sobre os principais desafios e o compromisso ao assumir a pasta Desde o início do mandato da gestão do governador Rafael, ele já tinha me colocado essa possibilidade de assumirmos a Secretaria da Defesa Civil Eu me prontifiquei, disse que era um soldado tanto do governo como do partido E assim, agora quando chegou, teve esse período da CPI da Equatorial E eu comuniquei a ele que eu teria que entregar o meu relatório Então o meu relatório está pronto, então logo ele seja lido Eu já vou assumir ontem, tive uma conversa com o secretário Marcelo Noleto Ficou acertado que na sexta-feira sairá a publicação da minha convocação para a Secretaria da Defesa Civil no diário oficial Automaticamente eu comunico aqui à Assembleia o meu afastamento E no meu lugar vai assumir o deputado Marcos Vinícius Que é de Floriano Então assim, quero aqui agradecer de público a confiança que o governador Rafael tem depositado E vou me esforçar ao máximo para que nós possamos fazer com que aquela Secretaria da Defesa Civil Continue sendo a secretaria atuante, pujante E que possa de verdade resolver e solucionar e procurar minimizar os problemas da sociedade piauiense